Pessoal, 16 times disputam agora as vagas para as quartas de final, mas todos eles têm um só objetivo. A grande decisão e a glória eterna. O que esperar das oitavas da Libertadores, hein? Vem com a gente que o Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal. Estamos diante da expectativa de acompanhar as oitavas de final da Libertadores. Dois jogos, um mata-mata, muita emoção, podemos esperar certamente. Vem aí disputa que envolve os times brasileiros e a gente vai discutir até que ponto eles são favoritos, até que ponto os adversários cresceram e se a gente tem a possibilidade de continuar essa saga dos campeões brasileiros. da Comebol Libertadores. Eu sou o Pedro Abílio e comigo em mais uma edição do Rotas da Bola, o seu podcast e videocast de futebol internacional, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Preparando para mais etapinhas de mata-matas. Com emoção? Com certeza. Com muito verde e amarelo? Acho também. Acho até que vai ter mais do que a gente está imaginando, porque a gente está vivendo a realidade no Campeonato Brasileiro e vai começar a viver agora a realidade da Libertadores. Dois já estão lá, né? Já tem dois brasileiros nas quartas de final. Aliás, um desses confrontos é o que mais me agrada entre todos esses. Eu posso apostar que não é o outro, mas eu vou começar pela ordem cronológica dos jogos que vão acontecer aqui na Libertadores da América. A gente está falando de duas partidas em que teremos os brasileiros e uma delas é o jogo que abre nessa fase oitava de final, que é o confronto entre Fluminense e Grêmio. Curiosamente, dois times que convivem com a luta contra o rebaixamento no Campeonato Nacional. Dois times que passam por muitas modificações. Acho que principalmente o Grêmio, né? Mais uma vez, muitas mudanças no elenco. Mas dois times que, como raridade no futebol brasileiro, mantém um projeto técnico de um ano anterior. E a gente vai observar que o Fluminense, apesar de ter rompido recentemente com esse projeto técnico, tem tentado refazer toda a sua história de seis meses, né? Sai o Fernando Diniz, entra o Mano Menezes. Sai o esquema ofensivo, vem a força com o Thiago Silva. É um outro Fluminense que vai defender o título a partir de agora nas oitavas, hein Fred? Pois é, a gente fez um Rotas aqui especial sobre o Thiago Silva, né? Sim. Aí o cara chega no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem oito pontos. O cara joga quatro jogos, o time ganha os quatro. Tinha ganhado um, um, ganha quatro. Beleza, fez um gol em cada um desses jogos, mas não tomou o gol. Acho que isso diz alguma coisa. Inegavelmente. Com certeza. É um jogo equilibrado, imaginando que o Fluminense começou a crescer, apesar da troca de comando. O perfil do Mano é muito diferente do Fernando Diniz, mas começou a crescer também quando diminuiu um pouco a média de idade do time. Que era um ponto que a gente já tinha citado aqui também. Nenhum problema se o time topa e monta um time com vários jogadores acima de 30, no caso do Fluminense, acima de 40, inclusive, né? Mas tem hora que essas peças, elas são de ótima qualidade. Na hora que elas não funcionam, ou funcionam num ritmo diferente do que é o esperado, acontece isso aí que aconteceu. O time deu uma degringolada, corre risco de rebaixamento, acha que não vai ser rebaixado no Brasileiro. E pega do outro lado, se tem uma equipe brasileira que é cascudo Libertadores, é o Grêmio. Exatamente. É um dos times com maior quantidade de títulos entre os brasileiros, tem três. Dez. Mas é impressionante, o Grêmio às vezes monta equipes até limitadas, né, Pedro? Sim. Mas tá lá. Jogadores desacreditados, jogadores que ninguém queria no time mais. Mas tá lá. Reta final do Grêmio, inclusive, jogando fora de Porto Alegre. Um pouquinho mais ia ser primeiro do grupo, terminou empatado em pontos com o Strongest e ficou em segundo lugar pelo número de gols marcados. É. Poderia ter tido uma sorte melhor. Eu nunca descarto o Grêmio em competição matamã. Você acha que o Grêmio, de um tempo pra cá, principalmente depois da enchente, a pausa que teve de jogos, o Grêmio conseguiu dar uma repaginada? Deu. O Grêmio, assim, é claro que o aspecto contratações, ele vai fazer algum tipo de diferença também e os jogadores vão começar a se adaptar. A sensação que eu tenho é que, apesar dessa descaracterização, dessa dificuldade de não jogar na Arena do Grêmio e, às vezes, mandar jogo em Chapecó, às vezes, mandar em Santa Catarina, em outro lugar. Em Florianópolis, jogou o Grêmio também. Dificulta, é claro. Jogou em Curitiba também algumas vezes, como mandante. Mas tem contornado isso com um time melhor do que o time do início do Campeonato Brasileiro, daquela reta inicial ali de fase da Libertadores, enfim. Tem uma outra coisa, além disso, tem uma outra coisa que é importante a gente citar. Às vezes, as pessoas olham pra um fenômeno de torcida que sai das bordas do Estado como uma coisa muito dos times paulistas e cariocas. Sempre tem essa impressão, né? É. O time vai jogar fora de casa e enche, e enche mesmo. O fenômeno que aconteceu com o Grêmio é espetacular. O Grêmio lotou contra o Pereira, num jogo importantíssimo, contra o Strongest, pela Libertadores, na volta do Grêmio e Libertadores. Curitiba não é tão pertinho de Porto Alegre, não, viu, gente? Pois é. Fora a... Vamos dizer que possa existir uma rivalidade por Estados do Sul ali. O Grêmio lotou os estádios. Isso também é uma demonstração da grandeza de quem que a gente está falando. Pra mim, completa... É difícil falar um favorito aqui, viu? Não é nem as que jogam a segunda em casa, não sei, mas... É um confronto equilibradíssimo. Equilibradíssimo. E isso tudo que o Grêmio viveu é combustível. É, com certeza. Motivacional é, né? É, total. Um combustível total, não. A gente vai pra cima, vai fazer. O fato de ter uma situação um pouco menos complicada do que o Fluminense em termos de classificação do Campeonato Brasileiro, ajuda um pouco também, né? Acho que desviar o foco nesse momento é menos complicado do que pro adversário. O Fluminense não tem nenhuma justificativa pra apostar na Libertadores. Ah, beleza. Tá defendendo o título? Não interessa. Primeiro é não cair no Campeonato Brasileiro, né? E, beleza. O Fluminense tá se recuperando, chegou a ser lanterna e tal. Mas, ainda tem um caminho a ser percorrido ali. E quando começar a disputa paralela, vai aumentar a pressão sobre o estado físico dos jogadores, que já é degradante, né? Que já é um... O Copa do Brasil é um bolo também, né? Pois é. Não é brincadeira, não. Mas, essa distância, na hora que a gente tá gravando esse videocast do Grêmio pro Fluminense no Brasileirão, é pequena. A diferença é que o Grêmio tem jogos a menos. Pois é. E jogo a menos não significa ponto garantido. Equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Não vou apostar em ninguém. É, eu acho também muito equilibrado, mas, pelo fator motivacional, acho que o Fluminense tem mais bola, tem mais recurso do que o Grêmio. Mas, eu acho que o Grêmio chega num momento psicológico um pouco menos delicado. Chega um pouco menos machucado. Acho que o Fluminense, pra mim, tem uma pontinha pequena de favoritismo. E são dois técnicos que se dão bem em mata-mata. É verdade. São treinadores que... Até não gostar do jeito do Mano Menino de julgar. Exatamente o que eu ia falar. Treinadores que se importam com o resultado, né? A performance, se der resultado, ela importa menos. Exatamente. Muito bem. Estamos falando, né, do Fluminense e do Grêmio. E vantagem apenas a de jogar em casa, né, no segundo jogo, para o Fluminense, que fez melhor campanha na primeira fase. Não perdeu, inclusive. Exatamente. E teve vida bem fácil no grupo. Um grupo que tinha o Colo-Colo, né? Vai pegar o Júnior Barranquilha. O Fluminense... O Colo-Colo... A gente já pode falar desse, então, né? Sim. O Colo-Colo classificou com seis pontos, uma vitória, três empates, duas erros. Fez quatro gols. Fez oito pontos a menos que o Fluminense. Classificou, né, eliminou o Serro Portenho nos últimos critérios possíveis e imagináveis para conseguir se classificar. Eu falei no Rotas da Bola recente, né? O Chile não fez nenhum gol na Copa América, né? E olha o Colo-Colo fazendo quatro gols em um pior ataque disparado. Seis jogos, né? Pega o Júnior Barranquilha, que também está invicto, assim como o Fluminense. Duas vitórias, quatro empates. É um time que tomou só quatro gols. Liderou o grupo diante do Botafogo. Lembrando que liderou porque o critério em Libertadores é diferente. Os dois fizeram três pontos. Só que o saldo de gols comanda. E o Botafogo tinha vitória a mais, mas o saldo de gols pior. É talvez o duelo mais nivelado por baixo, né? É. Tecnicamente dá pra... Tecnicamente é. E aí, nesse caso, eu vi jogos do Júnior Barranquilha. Está longe de ser o Atlético Nacional, o último campeão colombiano da Libertadores. Mas está longe de ser bobo também. Esse, para mim, tem um favoritismo claro. Júnior Barranquilha aí, viu, Pedro? Sabe quem joga no Júnior Barranquilha? Manda aí. Jimmy Chara. Esteve por aqui, por bandas mineiras. Na verdade, voltou pra lá, né? É, é verdade. Jogou no Atlético e não deixou saudades. Não. Nem no bolso do Atlético. Pois é. Ainda teve esse fator em sequência. Bom, falar um pouquinho, então, desse San Lorenzo e Galo, né? Que vão se enfrentar primeiro lá na Argentina, depois na Arena MRV. O time do Atlético é confiável, Fred? Porque vive um momento turbulento no campeonato brasileiro e muita gente está desconfiando até do trabalho do Gabriel Milito, né? Na hora que a gente olha a classificação da Libertadores, o Galo com a segunda melhor campanha em geral. Cinco vitórias e uma derrota. Fez 14 gols, uma marca expressiva. É o melhor ataque ao lado do Palmeiras. E o Galo da Libertadores tomou seis gols. Média de um por jogo. O Galo que vem atuando no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil, né, Pedro? Tomou dois gols do CRP, tomou dois gols do Criciúma. Ele está sempre tomando um golzinho, né? É uma exceção do jogo entre os mais recentes do Vasco. E acho que quando o time começou a tomar muito gol, acendeu o sinal de alerta. E aí é que está um pouco desse pé atrás em relação ao trabalho do Milito. Eu gosto do perfil de jogo do Milito, tá? Acho que tem hora que ele faz coisas que não precisam ser feitas. Você fala da improvisação de jogadores? Tem momentos que não precisa. Entendi. Uma questão é usar um esquema específico no jogo, como foi a final do Mineiro contra o Cruzeiro, que ele tira o Batalha para ser um zagueiro, para acompanhar ali o Matheus Pereira. E aí dá super certo, uma ótima leitura de jogo. Outra situação é você manter o Batalha na zaga. Você cria um buraco no meio de campo. Às vezes esse batalha zagueiro não está jogando com um zagueiro do lado, com um lateral do lado. Às vezes esse lateral vira um ala. Às vezes o time está hiper povoado na frente, mas muito aberto. Às vezes muito aberto. Mesmo tiver quatro zagueiros na última linha, parece que está despovoado o setor ali. Então, para mim, esse é o grande pacote que me preocupa em relação ao desempenho do Galo. Vai jogar aberto lá? Jogar aberto no padrão milito é meio que chover no molhado. A questão é partir para cima. A gente não sabe na hora que a gente está gravando isso aqui se o Hulk vai estar lá. Quem vai segurar a bola lá na frente? Como que vai ser o perfil de jogo do Scarpa? Vai ter o Saravian? Qual que vai ser a dupla de zaga? Vai deixar o Batalha na zaga? Eu prefiro usar o Batalha jogando no meio. Minha opinião. Tem jogadores altos, né? O Leão, que foi contratado, é um enorme. O Fux é alto. Vai ficar continuando tomando gol de cabeça? O Alonso é alto. Dá para pensar num jeito de não sofrer tantos gols, né? Para mim, seria uma preocupação primordial, pelo menos para o jogo, no evogazômetro, baixar a bola. Depois, depois do jogo. Eu vi os jogos do San Lorenzo contra o Palmeiras. E não gostei. Não, o time do San Lorenzo é o vigésimo terceiro colocado no campeonato argentino. Eu falei que o Colo Colo fez quatro gols. O segundo pior ataque é o San Lorenzo. Fez seis. E tomou seis também. Tomou seis. Fez algumas contratações. Eu nunca descarto um time argentino, hipótese nenhuma, 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 nenhuma. Mas do que eu vi do San Lorenzo na Libertadores, eu não gostei. Só que vai pegar um galo instável. A gente está gravando esse episódio antes do clássico do galo contra o Cruzeiro. O resultado no clássico, pode falar o que quiser. Tem impacto. Uma derrota, baixa a bola. Uma derrota, atuando mal, baixa mais a bola ainda. Uma vitória, eleva o ânimo. Uma vitória, jogando bem, eleva o ânimo mais ainda. Então, pela qualidade do elenco, pela capacidade de jogadores do elenco resolverem. Bernard, Hulk, talvez no segundo jogo, né? Paulinho. Tem Zaraty, você tem Bernard, tem Guilherme Arana. Você tem Alonso, você tem Lianco, jogador com rodagem de Premier League. Você tem Bruno Fux, você tem Sarava, acostumado a jogar esses jogos. Não dá pra falar que o material humano é ruim. Baseado nisso e imaginando o mínimo de organização possível, pra mim, o galo é favorito. Não é mais favorito ainda pelo momento instável. Hoje, o time do galo tem que fazer dois gols por jogo, porque a defesa tem tomado gol. Vai tomar pelo menos um, né? E tem tido uma adaptação melhor ao jogo dentro da Arena MRV, né? Que é onde essa vaga nas quartas de final vai ser definida de fato. Então, acho que se nenhuma tragédia acontecer lá na Argentina, o Atlético passa até com certa tranquilidade. Mas, dependendo do resultado do jogo de lá, a pressão da Arena volta-se contra o próprio time, né? O relógio, a pressão, enfim. E aí, tudo isso pode pesar contra o Atlético e a favor do San Lorenzo. Lembrando que pega o vencedor de Grêmio e Fluminense. Penharol e The Strongest. Um jogo... Vimos o Penharol, né? Em que é difícil tirar alguma coisa desse Penharol de recentemente. É, o Penharol, a gente viu de perto, jogando contra o Atlético. É o que tomou 3x0 na Arena sem fazer força, ou o que pressionou o Galo na própria Arena e fez dois gols e equilibrou o jogo. É um time que oscila. Foram dois tempos malucos, né? De tão diferentes. É um time que oscila. Tem as características que sempre honraram a camisa do Penharol. Muita garra, muita trombada. Tem catimba. Mas tem bola também, tá, Pedro? E o Strongest, lembrando que o grupo do Grêmio, né? Que era o Strongest que terminou em primeiro, na frente do Grêmio, na frente do Estudiantes. É. O Strongest decide a vaga na altitude. Tomou seis gols o Strongest. Para os padrões Strongest na Libertadores, é uma marca interessante. O Penharol tomou só cinco. Mas fez doze o Penharol. O Penharol é um time que faz muitos gols. O Penharol tomou cinco, sendo três na Arena MRV. É. Na bola. Na bola. O Penharol é melhor. Resta saber se ele vai conseguir construir uma vantagem em casa. Para respirar lá na altitude. É. A missão pode parecer fácil, mas ela não é, não. Os times do grupo do Strongest, do Grêmio, por exemplo, estão aí para comprová-lo. E eu acho que é o seguinte. O jogo boliviano, considerando seleção, é possivelmente o pior da América do Sul. Sim. Né? Mas os times, eles têm evoluído de um tempo para cá. Então, igual, eu falei que o Penharol tem bola, o Strongest também tem capacidade de segurar um... O Penharol em Montevideo e, quem sabe, quem sabe, não tem nada garantido que o Strongest vai ganhar em casa também, né? É. Mas eu vou de Penharol nesse aí, porque eu acho que o Penharol, ele tem uma... É, eu estou com você nessa, eu acho também que... Tem mais bola. É um time que arrisca mais, né? É um time que pode pagar caro por isso, mas é um time que tem mais recursos para poder arriscar. Então, acho que tem que arriscar. Deve dominar, né? Acho que deve dominar o confronto, principalmente em se tratando o primeiro jogo, né? Agora, se não fizer o dever de casa, aí a parada muda. Tagueres e River Plate vão se enfrentar nesse duelo doméstico, tranquilinho, sem confusão, sem falta. Com estágio vazio. Com estágio vazio. Vão ser dois jogos tranquilos, Fred. Tranquilíssimos, mas tranquilíssimos. E aí, para quem, por desavisado aí, não é barbada, tá? Não, de forma alguma. Não tem barbada nesse jogo. Porque é gozado. A Comebol, até o momento que a gente está gravando aqui, Pedro não falou onde vai ser a final, né? Falou só a cidade. É, só sabemos que vai ser em Buenos Aires. Aí depende de quem for avançar. Né? Então, assim, na cabeça de todo mundo, é no Monumental, maior estádio, blá, 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 está com o estado do River Plate. O River Plate, não sei se ele já está sabendo que vai jogar a final em casa. Mas para chegar, para jogar a final em casa, tem que passar do Tadieres, que perdeu um jogo só. Beleza, o River fez a melhor campanha, passou invicto, cinco vitórias, um empate. O Tadieres, em boa parte do Campeonato Argentino, fez um campeonato em pontuação, em alguns momentos, melhor do que o River. Bagunçou a vida do São Paulo. Só foi o segundo colocado no grupo de São Paulo no saldo de gols. Decidido no último jogo, né? No Morumbi. É um time que vai fazer um inferno do River Plate no jogo de Córdoba. Não é barbada. O River Plate que anunciou a volta do Marcelo Gagliar. É. E aí traz um ar de... Opa. Um futebol diferente. É. O River é muito bom. Mas não deve ter gostado nem um pouquinho de ter encarado um time argentino. Na altura desse campeonato. Lembrando que o pessoal que tá falando de barbadas aí, esse pega o vencedor de Colo-Cole e Júnior Barranquilla. É. Então, em tese, em tese, o vencedor de Tadieres e River está na semifinal. Em tese. Muito em tese. Quando pode enfrentar o Galo, o São Lourenço, o Grêmio ou o Fluminense. Esse é um lado. Estamos fechando um lado aqui. É um jogo interessante de ver. Aberto pra mim. Concordo. Acho que o River Plate pode até ter uma tradição, né? Que talvez pese aí a favor. Decide o jogo no Monumental. Isso tem todo um fator por trás. Mas, no jogo mais recente, eles empataram, né? No campeonato argentino. 2x2. E o Tadieres, no recorte, né? Das 9, 10 rodadas de campeonato argentino no momento que a gente tá gravando esse podcast. É Tadieres com uma pontuação bem mais sólida do que o River. Melhor colocado do que o River na segunda fase no campeonato argentino. Como já foi em vários momentos, como eu citei no primeiro semestre. Aí, eu imagino um River ainda mais focado, de repente, na competição do mata-mata. Mas nada garante, né? Que vá permanecer assim até acontecerem os dois jogos. Pra turma que gosta das histórias do Rotas da Bola, o Belo Dia estava sentado na redação no mês passado. E já tava todo mundo focado em Copa América e Eurocopa. Tava todo mundo pensando em Euro e Copa América. É isso que eu vou fazer aquela ronda, olhar ali o que tá acontecendo no dia e tal. Depar com um amistoso entre Tadieres e Zenit. Em São Petersburgo, na Rússia, no meio do campeonato argentino. É o rolê aleatório do último mês. O Zenit, beleza. É pré-temporada, ok. Mas o que o Tadieres tava fazendo lá? Não sei. É eliminado, né? No campeonato argentino. Restam uns dias ali pra descansar. Mas podia ter descansado num lugar mais perto, né? Caramba, né? Ou mais quente também. É, ou mais quente também. Ainda terminou em briga ainda o jogo. Ah, é? É, novidade, né? Enfim. Vamos para a sequência aqui dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Pra gente destacar também o outro confronto entre os brasileiros. E esse é o seu confronto mais esperado, então, né, Fred? Botafogo e Palmeiras. Tranquilamente. Bom, pelo momento... Pelo momento... É... O momento da gravação, o Botafogo tá jogando mais bola que o Palmeiras. É. É o líder do campeonato. O Palmeiras derrapando. Derrapando na Copa do Brasil. O Palmeiras não tá jogando bola. Não tá legal. O jogo do Palmeiras não tá legal. O time do Palmeiras, pra mim, é melhor. Sim. No momento, o Botafogo é melhor. O Palmeiras abre mão do brasileiro? Ano passado, todo mundo achava que tinha aberto. Difícil, hein? E eu... O Botafogo lembra muito bem disso. O... O Arthur Jorge conseguiu fazer com que o Botafogo... Tivesse um estilo de jogo muito incisivo, muito veloz. É um time difícil de ser marcado. É um time vertical, né? Com pouca coisa, o Botafogo chega na área do adversário. Acho que você citou o ponto principal. É a velocidade desse time. Esse time, pelas pontas... É muito difícil de parar o contra-ataque. E o Palmeiras, por outro lado... Por outro lado, assim... Ah, beleza. Perdeu o Hendrik. Trouxe o Felipe Anderson, né? Não é... É. É um cara com rodagem de Europa. Até o presente momento não se justificou, né? Pode dizer que não estreou. Mas esses caras aparecem em jogos como esse. É. É um jogo de dificílimo prognóstico. Dificílimo prognóstico. Primeiro jogo no Rio. E a gente já viu o Botafogo em dois estilos no Rio, né? Golhando, passando pra cima e resolvendo. E fazendo lambança no Rio também. Perdeu pro Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro em ótima fase. Perdeu de 3 a 0, sim. Dentro de casa. Dentro de casa. Um time que tá brigando pra ser campeão. Não pode perder. Arrumou uns empatezinhos em casa. Desnecessários. Que lá na frente você vai chorar esses pontos. Então, pra mim... E o Palmeiras, no Allianz, Pedro. É um time... Osso duro de ruer. Se o Palmeiras fizer o resultado lá... A própria Abel Ferreira... Chega um pouco mais tranquila em relação ao... Ao que fazer pra se classificar. Dificílimo prognóstico. Pra mim, o que acontecer é normal. Mas é o que eu mais espero pelo jogo. É legal ver o Botafogo jogar. E o Palmeiras tem um baita time. Que não tá jogando bem. Mas que pode jogar bem na hora que... Que for chamado. Pra... Só pra situar quem tá ouvindo a gente. A gente tá gravando esse episódio... Antes do jogo de volta entre Palmeiras e Flamengo... Pela Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu o jogo de ida. A volta... Pode significar muita coisa. Pode significar uma classificação épica. Tirar... A vantagem de 2x0 do time do Flamengo. Pode ser uma eliminação... Com o Palmeiras perdendo espaço no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras pode jogar as fichas todas nesse duelo. Vamos lá. Eu tô com o Palmeiras. Apesar do jogo do Botafogo. Eu acho que... Ainda acredito na capacidade mental, né? Desse time do Palmeiras. É um time que dificilmente se abate. A gente tá vendo o Palmeiras fazer alguns jogos abatidos. Mas... Resta um estalo. Um resultadozinho melhor. Que aí... Ano passado. Vira todo o astral como foi no ano passado, né? Nacional e São Paulo, Fred. São Paulo tá jogando bola. Mas... Tem que suar a camisa aí, hein? E daí sai o... Quem vai enfrentar o Botafogo ou o Palmeiras. Botafogo ou o Palmeiras. Cara... O Nacional tem uma história maravilhosa. Tricampeão. Campeão mundial. Fez 10 pontos. Né? Pra gente... Entender aí esse pacote... De um time que tem problemas. É uma pontuação... Interessante. Ainda mais no grupo que tinha o River Plate. Agora... Em termos de bola, São Paulo tem muito mais bola. O jogo... O jogo no... Em Montevidéu é sempre tumultuado. É um jogo chato. É um jogo pegado. É um jogo... Com... Com a torcida muito próxima. É um time de tradição. E isso faz diferença no Libertadores. A gente sabe disso. É... É... O Nacional... Teria que... Fazer um resultado em casa contra o São Paulo... Pra sonhar com alguma coisa. Não é o pior time do universo. Mas o São Paulo é muito melhor. É muito melhor. O Nacional não inspira confiança. Assim como o Peñarol... Que... Né? Seu rival que... É... Às vezes... O Peñarol... O Nacional fez oito gols e tomou sete. É muito... Né? Tomar mais ou menos a mesma quantidade de gols. O que faz mostra um pouquinho do desequilíbrio do time. Pra mim. São Paulo é muito favorito. É... Ficou em primeiro num grupo chato. Porque tinha um Tadieres que é chato. E tá numa fase boa. São Paulo briga por títulos. Se vai conquistar algum, não sei. Mas briga por título. É... Vem reconstruindo, né? O time aos poucos. Acho que... É fundamental a perda do Alisson, né? Que se contunge o meio da temporada. Era até então o principal jogador... Do time do Zubeldia. Que é muito bom técnico. É muito bom técnico, né? À medida que é bom técnico. É muito bom maluco também. E... Vejo assim também. Vejo São Paulo à frente. Tem uma virada de chave aí. Que... O... O Nacional do Uruguai ganhou apertura lá, né? E... No Uruguai... Pode dar um... Uma remexida, né? Isso ter acontecido há poucos dias. Desse início de fase oitavos de final da Libertadores. E assim encerramos, né, Fred? Os jogos das oitavas. Precisa falar de... Do último jogo? De Flamengo e Bolívar ou não? Vamos lá. Essa é a cara do Flamengo. Dá uma flamengada, hein? Será? Não tô achando que não, mas... É... Achar também eu acho que não, mas... É o tipo de coisa que acontece. Às vezes. Ó, vamos... Mas o Flamengo é hoje o dono do elenco de praticamente maior confiança entre os times do futebol brasileiro, né? E olha lá da América do Sul, hein? E olha lá da América do Sul, certamente. Olha, eles se encontraram, né? É. E por muito pouco... Hoje é torta a chance do Flamengo. Eles se encontraram e o Bolívar foi o primeiro do grupo, só pra lembrar disso, né? O Flamengo é muito melhor. Em condições normais, o Flamengo vai fazer 4x0 no Maracanã. E mesmo que perca lá na altitude, vai se classificar. E aí, da frase barbadas, pega Penharol ou The Strongest. Ou será que teremos um clássico boliviano, hein? Já pensou? Acho demais. Mas o Flamengo é muito favorito. Tem uma quantidade enorme de jogadores que decide. Tem o Maracanã a seu favor. Grande chance de fazer o jogo... O resultado no jogo de ida. E só uma questão a respeito do Bolívar. Beleza, joga com a atitude, etc e tal, blá, blá, blá. Mas, tem bola, tá? Tem bola. Não é o melhor time da América. Não é favorito nesse confronto. Não é um time legal, maravilhoso de se ver. Não é. Recentemente eliminou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Só pra lembrar. Na Libertadores. E pode, se conseguir segurar a onda no Maracanã e tal, pode complicar o jogo lá, que o jogo lá é um pouco diferente. Mas o Flamengo é amplamente favorito. Em condições normais, normais, o Flamengo se impõe no Maracanã e ganha o jogo. É uma diferença que vai permitir ir mais tranquilo pra La Paz. Fora disso, é um pouco, vamos dizer, fora do normal. É. Não dá pra dizer, anunciar uma tragédia antes dela acontecer. Ou medir uma tragédia antes dela acontecer. Mas é por aí. Temos claramente um favorito tecnicamente nesse jogo. Mas a gente sabe que a Libertadores envolve muito mais do que só a técnica, a tática. Enfim, tem muitas coisas aí que podem complicar a vida dos times favoritos que a gente citou aqui nessa fase de oitavas de final. Algo mais, Fred? Não. Nós vamos fazer o seguinte. Como que ficou o nosso chaveamento? Até o momento, Atlético e Grêmio. Atlético e Grêmio. River Plate, Jovem Barranquiles, River Plate e foi Deloria, né? É, foi. Mas acho que uma margem pequena aí. Então, beleza. Flamengo e Penharol. E São Paulo e Palmeiras? É. Aí lembrando que esse bolo São Paulo e Palmeiras virtual aí pega Flamengo e Penharol. É. Eu... Um lado da chave é muito mais difícil que o outro, nitidamente, né? Em termos do que a gente viu tecnicamente, esse lado que tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo. É... Eu acho que se passa o Botafogo também não estaria nada anormal. Mas olhando hoje a distância eu vejo que esse aí é o chaveamento idealizado pela lógica do contexto dos times. Não só o momento que eles estão vivendo, mas pela capacidade aí, falando principalmente de Palmeiras e Flamengo. Aguardemos. Aguardemos. E você também pode deixar o seu palpite aí e cornetar os nossos, por que não, participando através dos comentários no YouTube de O Tempo e no canal exclusivo de esportes aqui do time de O Tempo. O youtube.com barra arroba o Tempo esportes. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota e esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola. Quer seguir a gente? Vai lá no youtube.com barra arroba o Tempo esportes. Tempo.com barra arroba o Tempo.com barra arroba.